Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Um mototaxista foi assassinado ontem à noite no Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. A polícia procura pelos suspeitos. Frank Barbosa Pinheiro, de 29 anos, foi morto na noite desta segunda-feira na rua 21 do loteamento Agnus Dei, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das oito da noite. Uma dupla perseguiu a vítima, que tentou se esconder nesta casa. Os dois entraram na residência e efetuaram os disparos. O mototaxista foi atingido com três tiros e duas facadas. De acordo com testemunhas, Frank recebeu dois telefonemas para o encontro na torre próximo ao local do crime. Mas lá mesmo, ele foi baleado. Quando ele chegou lá, ele parou da moto, que ele foi puxar o outro lado do bolso, aí o carro estava atrás dele já, e o carro desceu dois indivíduos e saiu atirando nele. Aí ele saiu correndo. Quando ele saiu correndo, já estava baleado, aí ele entrou dentro de uma casa. Quando ele entrou lá dentro da casa, ele caiu. Aí os caras chegaram lá e terminaram de fazer o serviço. Suspeita de alguma coisa? O que tenha sido o fato? Mas, no momento, não. Os caras falam que ele teve uma confusão, um sábado retrasado, aí na esquina. Mas pode ser isso também, que ninguém sabe. Frank morreu no local. O dono da casa se escondeu quando ela foi invadida pela vítima e pelos suspeitos. Depois do crime, eles fugiram. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia na identificação dos suspeitos. Toneladas de ajuda humanitária foram enviadas hoje para municípios prejudicados pela enchente. O ministro da Integração Nacional veio ao Estado acompanhar a ação. Quatro cidades estão em situação de emergência no Estado. A água invadiu as casas e o nível dos rios tem subido rápido em algumas regiões do Estado. Muitas famílias já estão desabrigadas. O maior problema está na calha do Rio Juruá, onde quatro municípios estão em situação de emergência e mais de 5 mil famílias foram prejudicadas. 500 toneladas de ajuda humanitária foram enviadas hoje para Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Itamaraty, no interior do Estado. São cestas básicas, colchões, mosqueteiros, garrafões de água potável, kits de higiene e remédios. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, veio acompanhar. Recursos federais foram usados na compra dos 360 mil kits de ajuda humanitária. Um montante de mais de 9 milhões de reais investidos pelo governo federal, que estão sendo entregues para a defesa civil do Estado, para que a defesa civil, a partir de hoje, com a saída destas balsas, possam mais rápido chegar até os municípios atingidos. O ministro foi recebido pelo governador do Estado. Essa união de forças permitirá que, nesse momento de grande dificuldade, porque vive muitos ribeirinhos, o material que a defesa civil nacional manda, material que nós adquirimos aqui também, possa chegar no tempo certo, no momento certo, o mais rápido possível. A defesa civil reforçou as ações de assistência no interior. A enchente ainda deve trazer prejuízos nos rios Solimões, Madeira e Negro. As informações que nós temos da meteorologia é que continua chovendo muito na Amazônia peruana e na Amazônia colombiana. Essas águas todas virão para a calha dos Solimões e o Solimões já está em alerta vermelho. Significa dizer que vai entrar em situação de emergência. Além dos quatro municípios em situação de emergência no Rio Juruá, outros dez estão em situação de alerta nas calhas do Juruá e dos Solimões e sete em estado de atenção na região do Baixo Amazonas. E em Parintins, o Rio Amazonas começa a dar sinais de que a região pode ter uma grande enchente este ano. As notícias que chegam das comunidades rurais são preocupantes. A nossa comunidade recente está muito cheia mesmo. A maior de que este ano vai encher mais do que o ano passado. As constantes chuvas na região colaboram para a velocidade da enchente. Em muitas comunidades, o Rio Amazonas já inundou todas as áreas de várzea. Um indicativo de que teremos uma grande enchente aqui na região do Baixo Amazonas está aqui na escadaria da Francesa, que já está mais da metade submersa. Em anos anteriores, neste período, no mês de março, ainda se podia usar tranquilamente toda a extensão da referida escadaria. Os alunos já começam a sofrer as consequências, tem algumas casas que já começam a ficar submersas em relação ao nível da água e é muito preocupante na nossa comunidade isso. A defesa civil no município já está realizando o levantamento das áreas mais atingidas. Nós estamos com o cronograma preparado para esse momento aí, que é o momento da natureza. Hoje, temos uma média de 7,64 de cheia. Isso preocupa, né? Isso, no município, nós estamos na atenção. Os casos de doenças respiratórias aumentaram neste período de chuvas aqui na capital. Em apenas um pronto-socorro, foram feitos quase 8 mil atendimentos de pessoas com problemas respiratórios. Entre os mais graves estão pneumonia, asma e infecção. Tom ainda está debilitado e respira com a ajuda de oxigênio. Mas o pequeno de 8 anos já esteve bem pior por causa de uma asma. Eu nunca poderia imaginar que ele ficaria nesse estado, ter que passar de reanimação e correr o risco de morrer, né? Agora ele já está melhor, mas ele não corre mais risco de morrer, mas ainda tem que ser monitorado. Tom sofre de asma alérgica desde os primeiros dias de vida. A doença não tem cura, por isso a mãe precisa ficar atenta e tomar todos os cuidados para garantir a saúde do filho. Tem que evitar estar pegando chuvisco, porque a partir do momento que o clima fecha, aí começa a espirrar. Deu um espirro, você tem que ficar atenta, levar o pronto-socorro. Por falar em cuidados, o pequeno Davi Luiz chegou cedo ao hospital. A preocupação da mãe é que ele apresentou problemas na respiração. Estava dando diarreia, essas coisas, só que passou, só que ficou só uma tosse, né? Bem forte. E agora está dando febre devido a essa garganta inflamada também. Davi Luiz só tem 3 anos, mas já se comportou como gente grande. Não chorou e deixou a sala de medicação dando legal. É, mas muita gente já sofreu bastante com as doenças respiratórias nos primeiros meses deste ano. As crianças são as mais vulneráveis a essas doenças, como a pneumonia, asma e as bronquites. Importante saber a gravidade das coisas. Se a criança tem cansaço para respirar, em qualquer dessas doenças, elas têm que procurar o pronto-socorro sempre. Se elas não têm cansaço, se o quadro começou um dia, se tem uma febre baixa, a criança está bem, está comendo, está ativa, elas podem procurar o posto de saúde, ou o OBS, ou o CAIC. Só neste pronto-socorro, na zona norte de Manaus, mais de 7.700 pessoas receberam atendimento com doenças respiratórias. De acordo com os especialistas da saúde, o aumento de casos de doenças respiratórias nessa época do ano tem uma explicação. Além do inverno amazônico, um outro problema é a mudança repentina do nosso clima. Porque a gente tem uma temperatura de 24 graus de manhã e 30 às 10 horas da manhã. Isso contribui para as crianças terem essa instabilidade respiratória. Segundo os meteorologistas, até maio é comum termos dias bastante quentes, que lembram o verão amazônico, e dias chuvosos com temperaturas baixas, características do inverno amazônico. Por isso, é preciso tomar cuidados com as doenças respiratórias. O aglomerado que a mãe puder evitar, como por exemplo, shopping, cinema, esses lugares onde as crianças menores têm propensão a pegar um quadro viral ou a precipitar um quadro respiratório, as mães deveriam evitar. O presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano esteve hoje aqui na TV em Tempo e falou dos trabalhos de fiscalização que contribuem para o aumento no número de demolições de obstáculos irregulares nas calçadas. A visita foi durante a tarde. O presidente do Implurb falou do planejamento do órgão para este ano. Uma das metas é aumentar a fiscalização nas calçadas públicas da cidade. O ordenamento urbano é uma missão que o Implurb tem. Então, a questão do mau uso da calçada do passeio público tem nos incomodado muito. Então, em números percentuais, de janeiro a março deste ano, houve um crescimento excessivo de 180% nessas infrações e nós temos atuado firmemente para coibir o uso indiscriminado do passeio público. Em casos de irregularidades, o proprietário é notificado e a obstrução da calçada é retirada. Isso porque os objetos e estruturas impedem a circulação dos pedestres. O Implurb primeiramente notifica, pede ao proprietário que se adeque e se não se adequar, nós tomamos as providências mais duras, querendo coibir, retirando corrente, retirando, usando um pouquinho das nossas prerrogativas. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano também atua na orientação ao cidadão em relação ao uso correto das calçadas. A cartilha pode ser visualizada pela internet no site www.implurb.manaus.am.gov.br. Atletas de luta olímpica da Venezuela vieram a Manaus treinar com os nossos lutadores. Esse é o segundo intercâmbio que eles fazem. É uma preparação para competições. Parece até uma competição, mas na verdade eles treinam juntos. E apesar das diferentes nacionalidades por aqui, a paixão pela modalidade é a mesma. Nove venezuelanos vieram a Manaus para participar do intercâmbio. A ideia por aqui é trocar conhecimentos e experiências. O principal de nós com este intercâmbio é tratar de intercambiar culturas técnicas. Entende? Então, aprovechando a cercanía que temos com a fronteira. O objetivo dos visitantes é se preparar para o campeonato venezuelano em abril. Muito bem treinar com os brasileiros, já que é a nossa experiência em Venezuela, já que somos adultos e venimos a prestar nossa experiência de ajudar o equipe brasileiro, que é muito bom e tem ganas de aprender. E as meninas também não ficaram de fora. A Adriane tem 19 anos, ela já foi cinco vezes campeã no Pan-Americano e essa é a primeira vez que veio ao Brasil. São fortes, o equipe é muito bom, se nos ajudam, trabalhamos mutuamente e estamos ajudando já nós e nós a elas. E na hora do treino é importante prestar atenção em cada movimento e técnica. A gente aprende o movimento, como tem que fazer corretamente, a forma que tem que entrar, trabalho de velocidade, trabalho individualmente, que eles fazem. Termina o treino, cada um faz um trabalho individual. Esse já é o segundo intercâmbio que os manauenses participam este ano e agora eles já se preparam para uma importante competição, que é o campeonato pan-americano que vai ser realizado no mês de maio em Santa Catarina. O objetivo já é pegar uma experiência a mais de nível internacional com eles, para poder participar do campeonato pan-americano que vai ser realizado aqui no Brasil. E é isso aí, é um bom treino e só vieram para somar, ajudar. E todo esse trabalho não vai acabar por aqui. O próximo intercâmbio deve acontecer no meio deste ano, com sete treinadores estrangeiros e atletas de 25 países diferentes. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O próximo intercâmbio deve acontecer no meio deste ano, com sete treinadores estrangeiros e atletas de 25 países diferentes.